A hora do Moção! Oferecimento para o dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Hidrotintas, sua história com muito mais cores. É coronavírus? Isola! A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira pra se cuidar. Se beber, não dirija! Moção! Aí dentro! Lá 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 lá! Moção está no ar! A puleagem vai começar! Lá 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! Começando a fuleira! A partir de agora a medida é toda, papai! Chama, chama na grande e entra pra cair o cabelo que eu quero ver o estrago! O programa de hoje é pra você que rendeu o seu iPhone pra rebocar aquela parede chapiscada que aparecia na selfie, né? Derrota! Ei, mande aí seu áudio! Participe já já! Tem reclamação no Procon! Tem pergunta no Moção Responde! Tem notícia! Tem alô do Zap! Mande o seu agora! Seu alô! Sua pergunta! Mande aqui pra chip no 85DDD! 9984-6969! Por isso que eu digo, minha guarda! Chamar o ex de demônio é fácil! Quero reassumir que já foi possuída por ele! Zap Zap do Moção! É o único quadro que você manda seu alô e eu mando um alugio! Salfilépato! Vai, acunha aí! Vamos ver os áudios que estão chegando! Chama! Moção, boa tarde! Aqui é Eduardo de Alagoinhas, Bahia! Chama, minha potência! No 93 de Alagoinhas! Obrigado pela audiência! É todo meu povo baiano! Esse homem tá mais apertado que sapato novo! Pense aí! Aos calos, menino! Oi, Moção! Aqui é a Evelyn de Santana, São Paulo! Moção, você é o motivo da minha alegria! Posso estar cheia de boleto pra pagar, mas ouço o seu programa e esqueço de todas as dívidas! Ô, porra linda! Que louco, sua fenômena! A mulher que enricou vendendo gasolina pra aqueles engolidor de fogo do Sinal! Moção, aqui é o Fagner de Porto Velho, Rondônia! Moção, manda um abraço pra nós aqui em Rondônia! Para Fagner, minha potência! Olá, Rondônia! Aquele abraço! Ele quer coach ensinar a trigo e novela mexicana a chorar! Pense aí! Fala, potência! Hein? Hein? Aqui é de Goiânia, potência! Manda um alô pra mim aí, Aurismar! Chama! Liga, 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 liga! Ih! Chama na grande, minha potência! Ô, Goiânia! Chama no piqui! Chama, chama! Ele quer mais perigoso que piso de shopping molhado! Pense! E agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidrotintas! É! Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste! Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais! Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena! Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda! Vá por mim! Eu falei, hidrotintas! Quem tem tinta, tá no nome, é outro nível! Não, não! Hidrotintas é parede bem pintada! Por isso, chama! Chama na hidrotintas, papai! Moção responde! Quer mandar sua pergunta? Qual que é a pergunta? Dá bufa ao carburador de foguete? Mande aqui no zap o 85DDD9... 9984-6969! Vamos ver as perguntas que estão chegando aqui! Vai, chama! Ei, moção, quando é que você vai comprar passagem de avião aí pra mim ir te visitar com tudo pago? Fih, eu nem venho conhecer com resina, não! Eu não tenho a menor saudade daquilo que a gente não viveu! E se eu pagar uma passagem de avião pra você, tu vai deixar de ser a razão da minha libido e vai passar a ser a razão das minhas dívidas! Cursão Notícias! Vou ser bem informado! Começando agora as primeiras notícias de hoje, catreio! Au! Vanessa Camargo garante que não se importa com críticas! Tá certo é ela! E se ela quisesse agradar todo mundo, ela não tinha nascido gente! Tinha nascido Coca-Cola! Mais uma notícia, catreio! MC Mirella diz que o mundo é bom, o problema são as pessoas! É verdade! Olha, as pessoas deviam ser que nem cigarro! Elas virem com aquela foto do mal que elas fazem! Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express! Ou faça um orçamento pelo nosso zap! DDD 859-8121-0039! Ceará Express! Pra mandar e chegar, chegou! Oba! Bem agora, pessoal! Diga com força, ô povo bruto! Vou ligar agora pra Cláudia! Vou dizer que vou fazer uma busca na casa dela! Ela é conhecida como Três Esquinas! Pega! Homem, home, home! Alô! Alô! É Cláudia? É! Cláudia, a gente tá querendo fazer uma busca aí na sua casa, pode ser? Busca assim como assim? Uma busca assim pra saber se tem alguma coisa alterada, normal aí na casa da senhora, entendeu? Graças a Deus, meu filho, não! Não! Quem não? Só! Nada de novo escondido, não! Deus me livre! Mas Cláudia, a gente precisa fazer uma busca pra realmente saber se vai ter apreensão ou não, se tá tudo normal! Graças a Deus, meu filho! Eu sou mulher direita! Pois Cláudia, a gente tá mandando aqui pitata pra fazer a busca aí, viu? Nada de busca, porque eu não sou alguma ladanga, graças a Deus, eu sou mulher de respeito, fio! Desculpa aí, eu vou desligar, não tem tempo pra estar escutando conversa que eu nunca fiz, graças a Deus! Será, hein? Desculpa aí, tchau! Não, desligo, né? Eu tava conversando com você, Cláudia, só pra lhe enrolar, porque já tem um rapaz aí no seu quintal, ele já descobriu já a sua identidade, que é a famosa Três Esquinas, né? Ah, tu lá no furito! Eita, chama de novo, ó! Alô! Alô, ó, quem tá falando aqui é um oficial e diga aí a Cláudia que eu tô com o mandato de prisão dela, eu tô indo aí, viu? Pois se você é oficial, venha, meu amigo, se você é oficial e você tá com o mandato na mão, venha! Agora, se você vinha com a sua cara de rapaz, só com as mãos limpos, você meta-se pros infernos, filho da peste! Você diz, é cá, que eu vou lhe prender também, viu? Você meta-se pros infernos, filho de uma rapaz, corno safado! Você é homem, você é um cachorro bandido da cadeia da inferna, vá pro inferno, filho de uma p... corno safado! Tu me ama, bebê! Porro brito! Eu tô ligado no programa do Moção! O fenômeno está no hora! Procon do Moção! Hora de reclamação, Procon do Moção! Mande o céu aqui por áudio! É o DDD 859... 9984-6969... Mande aí o céu, vai, vamos ver aqui, reclamação chegando! Moção, a minha prima me cobrou esses dias que eu tinha prometido um carrinho de bebê pro filho dela quando nasceu! O menino já tem três anos e eu não lembro disso! Como é que pode? Me ajuda aí, Moção, a resolver essa bucha! Sempre tem promete, nunca se lembra, né? Olha, com a idade do bichinho, tá? Dê logo uma caminhonete pra ele! Ô Moção, é o seguinte, eu tenho uma conhecida minha que ela fala assim... Nossa, menina, mas eu peguei um transo... Aí eu fico pensando besteira já, né? Tipo assim... Caramba, só ela aqui, né? E eu não! Beijos! Eu sou a Sueli aqui do Parque Independência! Fia, esse negócio do transo, né? Esse tipo de situação é conhecido como cruzamento! O problema é se ela não estiver segura e acontecer o engavetamento, né? Aí ela pode ter PT, perda total! Sem contar que essa infração de mão dupla vai gerar uma bela notificação! Mas só chega essa notificação depois dos nove meses! Notícias que vão mudar a sua vida! Primeira de hoje, eu tô estranho! Mariana Goodfarm fala que só o amor nos prende a vida de alguém por anos! Já conversam! O amor não prende sua vida por anos, não! O nome disso é Cane das Casas Bahia! Tô preso! Tô preso! Tô preso! Tô preso! Tô preso! Tô preso! Mais uma, catreia! O ator Bruno Galhaço fala da infância e das brigas com o irmão! Ah, Mariana, eu brigava demais com meu irmão! Uma das brigas mais mortais que a gente teve foi eu deitado numa rede, aí ele ficava em outra rede, sabe? Montando, gritando... Vem pra cima! Aí eu dizia, não, vem tu! Aí ele deitado na outra rede, disse, vem tranquilo! Aí eu deitado também na outra rede, disse, tá, vem você! Pensa numa briga peróis, não é, gente? Que violência! Mais uma, catreia! A atriz Luma Costa revela que conviver com pessoas é estressante! É verdade! É por isso que quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto de cuscuz! A Pitú tem uma sugestão primeira pra você apoiar os bares e restaurantes do seu bairro que fazem delivery! É o dose certa de parceria! É só acessar o Instagram da Pitú, arroba Pitú, e conferir nos destaques! Os estabelecimentos estão divididos por estados! Lá tem toda a informação com telefone pra contato, promoções e muito mais! Aí é só escolher o bar, o restaurante que fica mais perto de você e fazer o seu pedido! É simples, rápido, e você ainda ajuda um negócio pequeno a passar por esses tempos difíceis! Simbora apoiar! Dose de parceria é Pitú! E agora eu vou ligar pra Carolina! Eu vou dizer que ela não voltou em Eduardo Brasil! Você lembra do The Voice que teve Eduardo Brasil? Não lembro! Aí mandaram aqui pra gente a pegadinha... Ela ganhou! Foi! Aí mandaram a pegadinha que ela é da Paraíba e não voltou numa Paraíba! Eu vou pegar no cano dela! Alô! Alô! Quem tá falando? Alô! Alô, Carolina? Pronto! Carolina, aqui quem fala é Jamiro! A gente é da produção aqui do The Voice e a gente fez uma recontagem dos votos e viu que você não voltou em Eduardo Brasil! Confere! O que que eu tenho a ver com Eduardo Brasil? Me diga! E outra coisa! Você sendo aqui da Paraíba, como é que você não voltou em Eduardo Brasil, né? Por que eu não voltei aqui, meu Deus do céu? Eu voto no Rio! Eu não voto aqui, meu título é do Rio! Carolina, não é voto de político de mesmo não! É voto The Voice que já passou e você não votou nela! Olha, eu não me ligo a essas coisas não, entendeu? Nunca voltei pra nada! Eu não perdo meu tempo com isso! Entendeu? Eu não vou lhe dar de novo não! Eu não vou lhe dar de novo não! Legal, 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 legal! Cuidado, viu? Diga o que que você deseja! Oi, não adianta você atender no lugar de Carolina não! Vocês enrolaram a menina, disseram que ia votar nela e não votaram, viu? Meu amor, vai arranjar o que fazer com meu marido da polícia? Assim que ele chegar, eu vou repassar esse número pra ele e localiza! Aí você pode ser que você arranje o que fazer, tá bom? Só porque tu é mais desafinado é ter peido dentro d'água e ficou com inveja dela, não foi? Rapaz, pariu, rapaz! Não votou nela, né? Meu filho, descer besta! Vai dar aí seu c... Rapaz, vai procurar o que fazer! Descer besta, bosta! Descer besta, bestado! Besta! Hora do Moção! O fenômeno está do Moção! Zap Zap do Moção! É um alô, alô, alô no Zap Zap! É pra você, mande seu alô onde você quiser! Aí a fuleira, você manda o alô daí pra cá, eu mando o elogio daqui pra lá! Porque você sabe que vem que chata que nem mosca! Só chega na hora da comida, né? Vamos ver os alô que estão chegando! Meu nome é Gislaine, eu falo da Vila Moraes. Beijo! Gislaine, você quer o motivo da ruedeira da ciumeira de Marília Mendonça! Cheiro, beberes! Beberes! Moção, aqui é Edson de Fortaleza. Moção, me ajuda aí, me dê uma estratégia aí que eu posso fazer pra minha mulher continuar falando comigo o mês todo, porque ela só fala comigo quando eu recebo. o meu pagamento, o que é que eu devo fazer o resto do mês. Pra o resto do mês você continue e tá lá que é melhor, porque se ela começar a conversar mais, se alisa na mesma hora que recebeu. Isso aí é o homem que anda mais apertado que as calças de Gurtarro Lima. Crianças, beijos, Vandeleia Cavalcante do Jardim da Conquista. Vandeleia, a mulher que é linda, até engasgada com farofa. Cheiro, sua fenômena! Alô, Moção, boa noite aí, meu povo! Ah, que é o Geraldo aqui de Itapadipo, Minas Gerais. E manda um abraço pra todos os ouvintes aí da rádio aí. Um abraço aí pra todos, com Deus! Chama a minha potência, vai com Deus também! Todo o Brasil, alô, Minas Gerais! Ele que é o detergente que enchia de espuma a banheira do Gugu! É o fraco! Fala, potência! Você que é a Fabiana do Itaim, bebê, moção, potência! Aí, cheiro, sua príncipe! Ela que é mais conhecida que o carro do ovo! Além de ser perita em achar iPhone dentro de Kinder Ovo! O Brasil é só moção! E agora eu vou ligar! Se lembre que eu sou tipo quinta-feira! As pessoas até gostam, mas sabem que tem coisa muito melhor, né? Falando em coisa melhor, né, garoto? Vamos de cafezinho pra animar, né? É o melhor café que há! É o melhor café que há, Catra! Já sabe, aquele cheirinho fica aqui! A gente aqui na rádio, em casa, você no trabalho, tá escutando? Tem que ter a hora do cafezinho! É a hora do cafezinho, é muito ótimo demais! É o melhor café que há em Maratá! Toda linha que você quiser, você encontra na Maratá! Quem diz cafeinhado, superior, tradicional, procure o que você mais gosta! Grão selecionado é o melhor pra dar ânimo! Pra dar aquele gostinho de quero mais, é café em Maratá! O melhor café que há! Eu vou ligar lá, eu vou ligar lá, eu vou ligar lá, eu vou dizer que na sua empresa vai testar com ela umas calcinhas permanentes, a pessoa bota e não tira nunca mais! Eita, você nem lavado! Não é, o pai não tá gastando com lavagem, com sabão, com máquina de lavagem, com outra calcinha, pra quê? Essa calcinha você bota, ela assim vem... Já tem um buraquinho! Aí tem a pessoa que fica pra cima, tem só o buraco, isso é o Guaraná e o Brownie! O Brownie! O Brownie! Ela é conhecida como calcinha furada! Isso é nóis! Alô! Opa Elita, tudo bom? Tudo, quem é? Elita é? Sim! Elita, a gente é representante mundial da revolucionária calcinha Forever! Ela é uma calcinha que é pra você não ficar mais gastando com tanto produto, comprando tanta calcinha nova! Ela é uma calcinha que fica pra sempre! Você veste e não precisa mais trocar o produto! Economizando e ficando mais sensual! Agora a senhora vai ter que assinar um termo de responsabilidade antes de usar, tá entendendo? Ah, esse termo vem junto com o produto, é? Ah, a senhora assina, sabe, ali, tá aí dizendo assim... Eu, Elita e tudo, o turismo para os Davi dos Fins e tudo, que essa calcinha é boa, mas como ela fica pra sempre no corpo, ela tem uns riscos, sabe? Ah, meu Deus, eu não quero não! Mas ela é tão boa! Não tem outra coisa não pra testar? Pois então deixa a gente mandar um remendo pra você, pra você tapar o buraco da sua calcinha! Nós traz dica pra você mesmo! Mas tu não é calcinha furada? Eita, calcinha furada! Eita, calcinha furada! Olha aí! É horrível! Calcinha furada! Alô! Alô! Alô, Elita! É a dona da casa! Quem gostaria? É porque ela pediu um pedaço de pneu pra botar no furo da calcinha dela! É porque bota você, seu viado, seu fresco! Seu vagabundo! Vai trabalhar, seu fresco! Tu também quer calcinha furada? Vai pagar essa lavada de roupa, você e sua mãe, sua raça! Depois cês num litro pra cá querem calcinha, viu? Mas vai tomar no raça! Esses furos da calcinha, foi bufa de feijão, foi? Vai te... te danar, rapaz! Tu e teu raça! Oh, perro bruto! Imaginaria! Pegada de amor! Calce! E continua em fulera! E lá no sete! Vai lá, por aqui! É um cance! É um peixe! É um osso! Cabou-se! E que é? E que é? Vai, 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 vai!